Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira, a CDL realiza o primeiro dia D do ano neste sábado. A data é uma oportunidade para a população poder ir ao comércio em um horário diferenciado. Segundo o presidente da CDL, as lojas abertas até as 5 horas da tarde permitem que as pessoas de toda a região possam visitar o comércio da Cidade Azul. Aproveitam muito esse horário estendido até as 5 horas. E o comércio agora continua com as promoções de verão, até porque já começamos a mudar as vitrines, começa a entrar o inverno. Então as mercadorias, tudo que é de verão, os comerciantes acabam colocando em promoção. Então é uma oportunidade também, além do horário estendido, as pessoas vêm no comércio e têm a oportunidade de comprar esses produtos a um preço mais inferior, vamos dizer assim. Além disso, quem for ao centro poderá conferir uma programação especial montada para a comunidade, com brincadeiras e atividades na área da saúde. Tudo especial para as mulheres. Temos uma parceria com o SESC já há alguns anos e também com a Unimed, que eles estarão disponibilizando ali orientações para a saúde da mulher, aferição de pressão, enfim, todos esses cuidados que nós devemos ter no dia a dia. E é uma oportunidade para as pessoas virem e também cuidarem da sua saúde. O SESC, ele também, para as crianças, ele traz piscina de bolinha, cama elástica, enfim, todos esses atrativos, para que as pessoas possam estar na rua, além de estarem no comércio, também estarem aproveitando essa data especial. As pessoas também podem descartar os equipamentos eletrônicos. A CDL continuará com o projeto do lixo eletrônico. O que é eletrônico, que é ligado na tomada, é tirando aí geladeira, ar-condicionado que não entra, o resto tudo entra, inclusive baterias também, que contém chumbo, é um material tóxico, então a gente também recebe esses produtos.